Bom dia, Brasil! João Cláudio Cláudio! Começando mais um Você na TV. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Olha, o programa de hoje é o seguinte, hein? Presta bem atenção. O que não falta é polêmica nesse programa. Chico Tapadeira tá só de olho ali, ó. O que não... Polêmica, ó. Polêmica, polêmica. Segredo. Traição. E câmera escondida. Por que a câmera escondida? Eu vou explicar pra vocês o motivo da câmera escondida. A câmera escondida aconteceu o seguinte. A Gabriela é casada com o filho da Patrícia, né? Mas mora junto, na mesma casa. Eles moram todos na mesma casa. Mora a sogra, a Gabriela e a Patrícia. Só que a Nora resolveu colocar uma câmera escondida na casa porque tá desconfiada de alguma coisa grave da sogra. Gabriela da sogra. Deu pra entender? É chi. É chi mesmo. Você vai ver o chi aqui. Chama a Gabriela aqui. Gabriela, vem cá, por favor. Vem cá. Bom dia. Tudo bem com você, Gabriela? Bom dia, João. Tudo ótimo. Ô, Gabriela, quer dizer que você tá naquele número de pessoas que tem problema com a sogra? Então, atualmente eu tô desempregada. Eu estou morando com minha sogra, né? Você e teu marido? Isso, eu e meu marido. Moro com a sogra, na casa da sogra. Quer dizer, você não tem casa de vocês ainda? Não, a gente não tem porque eu tô desempregada. Então não tem nem como a gente alugar uma casa. Ele também tá desempregado ou não? Não, ele tá trabalhando. Tá trabalhando, tá. É porque tem aquela, né? Ele não quer deixar a mãe, mas também não quer ir morar comigo. Mas como é que pode dar uma ideia? Ele casou com você ou casou com a mãe? Amor de mãe e filho é pro ré da vida. Agora, se você... Quais acreditado que quem casa, quer casa? Sim, João. É porque a mãe dele se sentiu sozinha, porque ela separou, né? Ah, então já é outro problema. Então ele fica preocupado com a mãe, né? Sim, e os vizinhos lá falam que ela batia no ex-marido dela, né? O que que é? Sério. Não, não acredito. É o que fala, né? Não, os vizinhos... Olha, o pessoal... Não, isso aí deve ser calor, né? Não pode fazer um negócio de... Mas você nunca viu isso? Não, é o que comentam, nunca vi. Ou quem comenta? É os vizinhos. Os vizinhos comentam que a Patrícia batia no marido? Isso, por isso que ela tá sozinha. Bom, então você pediu pra botar uma câmera escondida lá. Você tá morando lá, você autorizou botar a câmera. Autorizei. Vamos ver o que aconteceu, vamos lá. Coloca aí, Rafael, vamos ver. Ó, essa é a casa de vocês, né? Isso. Quem botou a câmera escondida? Foi você ou foi a própria produção? Foi a própria produção. Então vamos ver, ó. A câmera tá aí. Essa é ela, né? Esse é o seu marido? Isso. É a sua sogra e o seu marido, né? Isso. Ele foi pro trabalho, né? Ele tá indo pro trabalho. Tá indo pro trabalho. Olha só. Bom dia, sogra linda. Bom dia. Olha você toda festiva, educada. Obrigada. Ah, é? Bom dia. É, que a agência me ligou. Então, eu vou saber hoje que me ligaram ontem, né? Ah, eu vou saber hoje onde que é. Espero que não seja longe. Tomara que dê certo, né? Assim você vai embora e me dá um pouco de paz. Ah, você sabe, né, sogra, que a gente tá só aqui por conta que só o Rogério tá trabalhando e eu não estou trabalhando. Quando eu arrumar emprego, a gente vai sair daqui. Eu sei, tá bom. Tem café ali, quer um pouquinho? Mas eu finge de sonsa. Mas eu tenho café preto, tá? Pode ser. Você trata bem ela e ela te trata assim, tá bom? Tá bom. Pois é, João. Eu não entendo porquê. Olha só, meu. Olha aí. Você foi fazer o café e tal, tratou ela bem, deu o café pra ela direitinho. Eu lavo a louça pra ela. Ó, você trata tudo ali, ó. Tudo certinho, normal. Vamos ver. Vamos ver uma hora que você não esteja preso. Estou indo lá com a Sabrina. Tchau, boa sorte. Obrigada. Ó. Você foi pra onde ali? Aí. Aquela hora que você saiu. Na entrevista. Na entrevista. De emprego. De emprego. Ah. Ó. Ela ficou olhando você saindo, ó. Ela olhou pela fresta da janela. Você saindo, ó. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Oi, tudo bem? Ela tá no celular. Vamos ouvir. Ela acabou de sair de casa. Foi numa entrevista. Ah. Não, pra mim acho que é melhor assim. Ela ir embora logo. Ó. Ai, tomara que dê certo esse emprego pra ela mesmo. Ó. Eu acho que ela não quer ir embora. Mas eu vou ajudar. Eu vou dar um jeitinho pra ela ir embora com todos os... Nossa, João, que absurdo. Olha. Ela quer que... Não, você não sabe. Ontem deu até dó. Eu coloquei toda a comida que eu fiz pro cachorro aqui da rua. Pro Rogério não ter o que levar pro trabalho. Ele não levou marmita hoje. O que é isso? Ela jogou fora a comida do filho. Ela comeu tudo. Ele ia ficar sem marmita. Pra dizer que você não fez a comida. Ela jogou fora a comida pra dizer pro teu marido... Ela deu um cachorro. Você tá vendo? Você tá vendo? Você não fez comida. Você tá vendo, João? Como ela é uma cobra. Ela não vale nada. Eu não vou passar a noite bem. Olha só. Mas deixa eu te falar. Hã? Eu tô sem criatividade hoje. O que que eu faço? Tô pensando em coisa... Ah, mas se ele não ficar bravo com isso, não tem coisa pior. Eu não sei. Mas com quem que ela tá falando ali? Hoje eu tô sem criatividade. Ela tá afim de aprontar mais uma coisa pra você. Meu Deus. O que que é isso? Ai, menina, eu não vejo a hora da minha hora. Eu não acredito. Eu vou fazer o mesmo ir embora também. Tá bom, vai lá. A gente se fala depois. Ela se finge de boazinha na minha frente, mas por trás é uma cobra. Ela tá tentando... Ela falou que ela quer acabar o casamento de vocês. Porque é que você vai embora. E ela falou, me ajudem numa criatividade que eu já tô sem. Quer dizer, pense numa coisa pra eu prejudicar ela. Eu entendi assim. Não sei, talvez possa ter errado. Meu Deus. Mas por que que essa moça tá fazendo isso? Quero com você. Mas ela sempre te tratou mal assim ou a primeira vez? Então, ela é duas caras. Na frente... Te trata bem. Na frente do filho dela, ela me trata super bem. Aí, quando eu tô sozinha com ela... Ela trata mal. Me trata mal. Sozinha e sem estar presente em você. Porque ela tá falando ali, ó. Ela tá arrumando a casa, coisa e tal. E a câmera tá gravando. Nossa, olha a camiseta que o Rogério tava me perguntando onde tava. Ela tá falando de pano de chão. Ela tá usando a camiseta do teu marido como pano de chão? Como pano de chão. Meu Deus, isso é... Ah, ela faz de propósito. Não pode ser, não. Faz de propósito? Não. Não. Não pode ser fazer bolo. Tá falando de falar? Ah, então foi ela que comprou... Nossa, eu tô fazendo igual você falou. Será que vai dar certo? Olha, ó. Ela tá conversando com alguém. Eu vou aproveitar e vou falar pra ela lá na Neide a hora que ela estiver chegando aqui em casa. Meu Deus. Eu vou esperar pra ver a hora que ela vai chegar aqui, né? Olha só, meu. Comprei, coloquei dentro do pote, um potinho bonito. Isso, eu vou falar que a Karina veio aqui em casa e deixou pra ele. É, eu vou dar um jeito pra ela não estar em casa a hora que ele chegar, né? Tá aprontando alguma, é, pra você? É, tomara que dê certo. Tá aprontando pra cima de você. Tá bom, eu vou descontar com certeza. Meu Deus. Menina, se eu fosse você, eu trocava o sal pelo açúcar. Aí o arroz vai ficar doce e o pudim vai ficar salgado. Nossa, olha o que ela fez. É, ela fez de propósito, então. Ela fez de propósito, João. Fez de propósito. Olha, meu. Nossa, ela não presta, João. Ela botou sal no bolo. Você botando aí da entrevista de trabalho. Eu sempre tratei ela bem. Por que que ela faz isso com você, meu? Oi? Deu certo? Não é pra ele? Então, ainda eu não sei, mas eu acho que vai dar certo, sim. Ai, que bom. Ai, tô tão cansada. Eu passei pano em tudo. Tô com as minhas pernas doendo tanto. Tem louça pra lavar? Tenho. Você lava pra mim? Você tá vendo? Eu sendo boa com ela, gentil. Tô com as pernas. Ela não fez nada, meu. O dia inteiro só arrumou problema aí, meu. Só tramando coisa contra você. Tá vendo? Eu sabia, eu sabia. Tinha alguma coisa errada. Ah, mas tem muita coisa errada ainda. Pelo amor de Deus. Você ainda tá lavando a louça pra ela? Eu coloco pra lavar. Eu lavo a louça. Quando ela precisa, eu tô sempre ali. É, né? Sou bem amiga dela. Só que ela, João, não é minha amiga. Você tá vendo, né? Nossa, mas que loucura. Ai, sabe o que eu queria pedir pra você? O quê? Você me faz o favor. Sabe a Neide que faz costura aqui embaixo? Sim, eu conheço. Ela é bem falada aqui. Você pode ir lá embaixo e pegar uma saia minha que eu deixei lá pra ela arrumar? Mas já tá tudo pago, já? Tá, é só falar que é da tua sogra, ela sabe qual é. Tá, aguento. Tá, obrigada. Ah, ela te pediu um favor pra você buscar uma saia pra ela? Sim, busca na costureira. Costureira? Isso. Mas se ela fez isso, ela pediu pra você sair, alguma coisa, ela vai aprontar ali. Ah, vai! Você tá vendo, João? Eu lavo a louça pra ela, quando ela pede as coisas pra mim, eu vou lá e faço. eis, Maria. É o você na TV aqui, hein? Ó, teu marido chegando. No trabalho. Vamos ver o que ela vai falar pro teu marido sobre você, vamos ver. Olha, cheguei. Ô, filho, eu tô aqui terminando de lavar a louça. Ela ajudei? Não, obrigada. Sua mulher não quis me ajudar, falou que era pra eu me virar, então eu preciso de tu lavar tudo isso aqui, ó. Ó, chegou ainda? Chegou, mas eu ainda made, né? Porque ela prefere ficar batendo perna na rua do que me ajudar dentro de casa a fazer as coisas. Olha só! Que absurdo. É verdade. Você falou que você ia gravar com essa menina, presta atenção. Ela pediu pra eu ir buscar a saia. Ela não faz nada. Curtaram da menina, mas... Não, é verdade. Ah, e por falar, nem sabe quem veio aqui hoje? A Karina. De onde que a nossa saiu? Ela veio aqui trazer um negócio pra você que você adora. Olha dentro da geladeira, num potinho de tapa branca. Uma delícia, filho. O quê? É o bolo? Isso, esse mesmo. A Karina que fez, viu? É uma mulher dessa que você precisa, minha filha. A Karina que fez. Que faz comida gostosa. Karina é ex dele. Ah, mãe, eu tô feliz. Ah, não mesmo assim, né? Vou comer tudo mesmo. Isso, come tudo mesmo, filho. Tá gostoso, filho? Tá gostoso. A Karina que fez, viu? A Karina que fez. Tá incentivando ele ficar com a tal da Karina e fala mal de você. Falou que você foi bater perna. Mentira! Você foi lá amando dela, buscando um vestido. Ela é uma víbora, ela não presta. Ah! Cadê o vestido? Fui bem. Ah, eu tô cansada. Cadê a minha saia? Eu fui lá na Neide, ela falou assim que sua saia não está pronta. Ah, eu achei que estava pronta, por isso que eu pedi pra você ter uma saia. Não, 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 hein? Ah, eu tô cansada. Fui lá na Neide? Fui. Ela tá cansada? Vamos tomar banho? Vamos subir. Vamos subir. Ó, você subiu. O teu marido foi pro quarto. Ó a cara dela. Ela não gosta mesmo. E ela fica fingindo que gosta de mim. Ela não gosta de ti, não. Ó, você desceu. Foi pra cozinha. Rapaz. Vou te contar, hein? Fez um cafezinho. Preparei esse café com o maior amor do mundo. E ela vai lá e me troca. Ó, 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 ó. Nossa, deixa eu ver. Deixa eu ver pra você ver. Tá salgado. Nossa. Ela trocou as botigas, João. Você me experimenta antes de fazer o café? Então. Olha. Você me experimenta e não. Ela botou sal no café em vez de ser açúcar. Isso. É que ela trocou as botigas, né? Eu não tô achando. Ah, tava lá na cama nesses dias. Estranho, eu não tô achando. Tá bom, vai. Eu vou com essa aqui mesmo. Vai, eu vou trabalhar. Ah, espera aí que eu vou... Ele perguntou da camiseta dele, você viu? Camiseta ela vem de pano de chão, você viu? Então, mas ele perguntou pra você. Você falou que não encontrou. Mas você não sabia. Você tá vendo agora que ela usou de pano de chão? Agora é que eu tô vendo. Ó, vocês saíram. Vamos ver o que vai acontecer lá. Deve vir mais coisa da tua sogra lá. Deve vir mais coisa da tua sogra lá. Vamos ver, vamos ver. Ó, ó. Olha ela olhando. Olha ela olhando. Jesus. O que que ela vai aprontar agora? O que que ela vai aprontar? Ela vai tomar um café lá. Essa sogra não é fraca não. Ainda de aprontar comigo ainda. Como é que a sonsa colocou sal no café? Mas foi ela mesmo? Ah, é muito tonta mesmo. Mas foi ela mesmo que colocou, meu. Isso não é normal. Ainda me chamou de sonsa. Isso não é normal. Ei, ô Gi. Ela mesmo colocou o sal no açúcar. Ô, Chico Tapadeira. Não dá. Isso não dá. Onde ela vai? Não, essa... Qual o nome da tua sogra? Patrícia. Meu Deus. Ô, Patrícia. Você não dá, Patrícia. Não faz isso, Patrícia. Meu Deus. Onde que ela vai? Porque, ó, tem gente seguindo a nossa equipe. Fica sempre de prontidão. Ela vai entrar nessa loja aí, será? Entrou na loja. O que que ela vai fazer nessa loja? Vamos ver. Se ela vai comprar, se ela vai fazer alguma coisa. Ela comprou lá uma coisinha lá. Vamos ver. Tipo, quando ela entrar em casa, a gente vai saber o que que ela comprou. E com um tempinho lá, a gente acelera a edição. Pra que a gente não ficar parado o tempo inteiro esperando, né? Tá entrando em casa. Vamos ver, vamos ver. O que que ela comprou e o que que ela vai aprontar? Qual é a próxima aventura dela? Jesus, olha, você que tá acompanhando o programa, a Nora, a Gabriela, pediu pra botar uma câmera escondida dentro da casa deles. Pra ver o que que a sogra, a Patrícia, apronta com ela. O que que é isso aí? O que que ela comprou? Sutiã? Nossa, João. Peraí, aquele ali, ali é uma lingerie. Calcinho sutiã. Mas ela colocou calcinho sutiã dentro do negócio da cozinha onde guarda panela? Olha, você pode vir aqui em casa hoje? Você sabe, né? Nunca fica ninguém aqui em casa. Sempre desconfia, ela sempre vivia no celular. Ó, escute, escute, escute. Pode vir, a mulher dele não vai tá aqui hoje, não. Pra quem que ela tá ligando? Pra quem que ela tá ligando? Eu só, mãe, como ela tá? Mentira que ela tá ligando pra alguma mulher. Não, eu não acredito nisso. Será que ela tá ligando pra ex do seu marido? Não sei. Como é que é o nome dela? Karina, né? Ela tá dizendo, vem cá, vem aqui. Ele não vai tá aqui, ela também não. Será que ela tá ligando? Ó, você tá chegando. Será? Eu não acredito que ela vai aprontar isso. Eu não acredito que ela vai aprontar isso. Você acredita que hoje eu fiz o café da manhã e eu troquei o açúcar pelo sal? Nossa, sério, eu não acredito que eu fiz isso. Eu acho que você trocou as botigas. Eu não, de jeito nenhum, nem mexer nisso. Ela fica se fingindo de cínica. Será? Não, já falei que não. Você faz um favor pra mim? Faça sim. Você pode ir no mercadinho e comprar um negócio pra mim? Sim. É, você compra um refrigerante, uns pastis, alguma coisa pra beliscar, assim, pra comer rapidinho, tá? Tá bom, então. É que eu tô com muita dor na perna, senão eu ia, tá bom? Tá bom, então eu vou lá, o senhor. Mas ela foi comprar aquela peça de lingerie lá. Calcinho sutiã. Agora, o que me estranha é que ela compra uma calcinha sutiã e guardou na cozinha onde põe panela. Por quê? Que segredo é esse? Nossa, que folgado, nem dinheiro tem. Ai, credo. Qual é o segredo disso aí, meu? Tá só que também coloca lingerie onde tem panela checa da padeira? Não, não. Eu trouxe isso aqui, ó. Ai, que bom, obrigada. E eu só fazendo os favores que ela... Muito obrigada, eu vou receber uma amiga... Pela quê? E eu vou comer e bater papo. Obrigada. Girana, eu vou lá na minha mãe que eu vou ensinar ela a mexer no aplicativo, no celular, que ela não sabe mexer direito no celular. Tá bom, então, obrigada. O que é isso, meu? O que ela vai aprontar, hein? Ó, ela tá ligando pra alguém, ela tá ligando pra alguém. Enquanto você sai, ela já vai aprontar mais uma. Vai por mim. Vai por mim, Gabriela. Vai por mim. Ela já saiu. Já saiu. Pode me ajudar? Pode me ajudar? Não, relaxa. Eu vou fazer alguma coisa pra eles brigarem hoje. É, eu tô desligada, porque o meu filho já vai chegar. Vou te contar, amor. Ela é criativa nas coisas, né? Na maldade ali, né? Mas por que ela faz isso, meu? Você tem um motivo pra ela não gostar de você? Não tenho nenhum. Eu sempre, tudo que ela me pede, eu faço. Tudo mesmo? Oi, filho. Tudo bem? Ai, eu tive tanta dor na perna hoje, meu filho. Essa perna aí, você tem que cuidar, hein? É, tá doendo bastante, viu? Ó, 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 essa mulher quem é? É a Karina. É a ex dele? É a ex dele. Essa é a ex dele. Fiz de propósito. Fiz de propósito. Que o filho chegou em casa. E ela disse que ele não estaria em casa. Olha só. Você viu? Ela que armou tudo. Ele foi pra... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ixi, Maria. Ela fez de propósito. Ela chamou a ex do teu marido pra ir pra lá. Oi, Karina. Ela falava pra mim que nem gostava dele. Tudo bem? Tudo bem? Tá bem? Tá bem, ó. Tá bem. Tá tudo bom? Você tá em casa? Tô bem. Ela falou pra mim, né? Ele disse que não gostava dele. Olha lá, ela sentou. É um bom refrigerante. Eu acerto. Eu acerto. Mas o teu marido tá meio constrangido ali, ó. Ó, 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 ele não tá gostando muito, não. E aí, Karina, tudo bem? Como você tá? E aí? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Eu tô bem também. O que trouxe você aqui? A sua mãe que me chamou. Ela me chamou direto pra mim aqui. Pra mim aqui nessa casa. E ela falou pra mim... Ela me chamou, ela gosta muito de mim. E ela fala sempre que gosta muito de mim. Ela falou pra mim que a Karina se auto-convidou lá pra casa. Eu falo pra ela que eu não fiquei com ninguém ainda. É, eu já casei, né? Ah, você tá casado? Minha mãe não gosta muito dela, quer que a gente vá embora igual, né? Ó, ó, ele tá falando que é casado. Ele tá sendo correto. Ele tá sendo correto. Só que... Ela não gosta muito, né? Ela... É por isso que ela me liga então, né? É. Só que é complicado, né? Minha mãe é fogo, né? Essa mulher... Será que é sua mãe que é fogo? Sei lá, viu, Karina? Sei lá. Complicado, viu? Complicado. É então, pode ser que as outras... É complicado quando a mãe não gosta, entendeu? É então. Mas eu gosto dela, a gente é feliz, mas... Ela é complicado, ela quer que ele saia daqui logo, né? Oi. E vai ver isso aqui, ó. Oi, obrigada. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, o que é ex-d? Ele trata super bem. Eu sou minha mãe, como você também tá? Minha mãe tá bem. Minha mãe tá bem em casa. Tá de boa lá, tô olhando com ela ainda. Olha só, ela tá deixando os dois sozinhos lá. Mas vou te contar. Ela pensa em cada maldadezinho, né? Olha, olha lá. Vamos ver o que ela vai fazer aqui. Vamos dar um jeito de levar isso aqui lá pro quarto. É pra achar. Ela vai dar... Olha, você vai pegar... Ixi, Mari. Você chegou na hora que eles estavam juntos ali. Na hora que eles estavam juntos. Mas não tava fazendo nada. Tá, tá vendo? Tá tudo bem, né? O que que tá acontecendo aqui? Calma. Oxi. Foi a mãe dele. A mãe dele que me chamou. A mãe dele. A mãe dele. Eu nem sabia que você ia estar aqui. Calma. Vocês estão juntos? Não, peraí. Peraí. Tchau. Tchau. Tudo programado pela tua sogra, Patrícia. O que ela tá fazendo aqui? Eu tô pra conversar. Vem cair a lingerie. O que ela vai fazer com essa lingerie? Por que sua mãe chamou ela aqui? Não sei. Você tem que perguntar pra ela. Ela chamou ela. Cheguei em casa. Ela quis que você discutisse com o teu marido. O filho dela. Nossa, a outra tá indo embora. correndo na verdade. Será que ela tá com o meu nada? O que que aconteceu aqui? Que bagunça aqui? O que que eu tava fazendo aqui? Chegou aí, viu a Karina aqui e ficou toda filmada. Mas eu também. Ela tá fazendo aqui. Ela tá brava lá. Minha amiga, ainda é isso? Não sei, eu entendo ela. Me explica isso aqui. Calcinha. 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 E ela que era um mozinho agora do calcinha. Eu que era tudo. Vem pra cá, ó, gente. Menina, o negócio ficou sério, viu? Ela tava aqui. Ela viu a calcinha. E eu sempre pegava ela no celular e achava estranho porque ela falava. Ela foi muito brava, ela saiu com ele e o meu filho foi atrás dela. É, eu queria que ela saísse daqui, mas eu acho que dessa vez eu peguei pesado com ela, viu? Tá bom, vem logo. Tchau. Pegou pesado mesmo aí. Quem é essa aí? Quem é? É a minha ex-sogra. É a tua ex-sogra? Minha ex-sogra. E aí, Paty, o que aconteceu? Olha, eu vou te falar. Parou! Eu vou te falar. Gente, peraí. Eu tinha visto parte do vídeo. Essa última parte ali, não. O pessoal tinha me contado tudo a respeito disso. Agora acontece o seguinte. A produção, a nossa produção aqui do Você na TV, presta atenção no que vai acontecer. Teve uma ideia muito legal. Teve uma ideia muito legal. Porque a Patrícia não pode fazer isso com a Gabriela. Não pode. Então, você também vai se surpreender. O pessoal de casa vai se surpreender. Que sirva de exemplo. Vocês nunca fazerem mal pra ninguém. Presta atenção no que vai acontecer. Vocês vão ver o que a produção do programa preparou pra Patrícia. Patrícia, calma. Antes disso, olha só. Ouve aqui, ô Patrícia. Ô, perdão, Gabriela. Um casal tá casado há três anos. Eles não têm filhos. Estão separados há quatro meses. Apenas quatro meses. O porquê? O Alex e a Thaís, né? Que são casados há três anos. O Alex traiu a mulher dele numa festa de 15 anos da irmã. Da própria irmã dele. Né? Agora. A Thaís descobriu. Como que ela descobriu? E o Alex tá desesperado porque ele disse que ama a Thaís. E a Thaís não perdoa ele. E ele pediu a nossa ajuda. Vamos conversar com o Alex. Alex, entra aqui, por favor, Alex. Bom dia, meu amigo. Bom dia, tudo bem? Muito prazer. Sente ali naquela poltroninha ali. Vem cá. Com licença. Alex, olha, eu não tô aqui pra te julgar. Não tenho esse direito. Eu falo todo dia, todo dia. E vou falar sempre. Vou falar sempre. É uma frase que eu vou repetir todos os dias. Todos os dias. Que ninguém tem o direito de julgar ninguém. Minha opinião. Ok? Agora, Alex. É o seguinte. Você é casado há três anos. Você traiu a Thaís na festa de aniversário de 15 anos da sua irmã. Isso mesmo, João. É, muito bem. Mas com quem? Quem é essa pessoa? Você já conhecia essa pessoa? Como é que foi o que aconteceu? Como é que tava teu casamento com a Thaís pra isso acontecer? Essa traição acontecer? Me conta toda essa história direitinho. Então, João. Eu e a Thaís, a gente se conheceu. A gente namorou um ano. A gente casou. Certo. Só que a gente casou tudo certo. Num papel, entendeu? Sim, casou com o cartório. Bonitinho. A amiga dela queria daquela forma. Então, foi daquele jeito, entendeu? É até melhor, viu? Vai por mim. Entendeu? Aí, a gente teve o nosso relacionamento. Vivemos um ano e seis meses do nosso casamento. Mil maravilhas, entendeu? Nunca tinha vivido com uma mulher. Tudo esse tempo, entendeu? Que seria a minha mulher, né? Que eu ia construir uma família com ela, entendeu? Certo, certo. E foi muito bom a gente viver esse tempo. Só que num ano e seis meses que a gente estava casado, né? Ela apareceu com alguns problemas de saúde. Ela tinha pedra na vesícula, entendeu? Aí a gente correu atrás disso. Isso deve ser terrível mesmo. Deve ser terrível. A gente correu atrás, entendeu? É só uma dor brutal quando a crise. Com certeza. E eu não imaginava que ela sentia toda essa dor, entendeu? Eu tinha que ser uma pessoa mais paciente com ela. Entendi. E eu não fui esse homem, entendeu? Eu fui um cara que eu vacilei com ela. Porque apesar dos três meses, eu acompanhei ela no médico, entendeu? Fiz tudo certo, um cara super paciente com ela, eu fui. Até ela mesmo, ela fala isso, entendeu? Que nesse tempo, eu fui um... O tempo que ela ficou doente e tal, você sempre esteve ali e tal. Foi paciente, entendeu a situação. Isso mesmo. Só que no decorrer do tempo, entendeu? O que que acontece, João? A gente se afastou muito, porque eu chegava cansado do trabalho, eu queria procurar ela. Ela não tinha tempo pra mim, não queria me dar atenção. Eu acho que era por mais pela dor que ela sentia, né? Claro, claro, claro. Que incomodava ela, entendeu? E eu fui deixando, fui relaxando também, entendeu? Às vezes chegava do trabalho, nem cumprimentava ela, passava reto, entendeu? Ia fazer minha higiene, tá entendendo? Até que um dia, tinha uma festa da minha família pra mim ir, minha irmã fez 15 anos, entendeu? A gente, eu falei com ela um mês antes, se ela ia, se ela iria comigo. Ela falou que não iria, porque meus parentes nunca se deu bem com ela e nem com a família dela. Quer dizer, a tua família nunca se deu muito bem, nem com a Thaís, a tua mulher e nem com a família dela. Nem com a família dela, entendeu? Aí ela não quis ir no aniversário de 15 anos da tua irmã. Não, ela não foi comigo. Aí eu peguei e compareci lá sozinho, entendeu? Tinha nossos amigos, parentes. Certo. O pessoal ainda até brincou, né? Pô, você sozinho, sem a Thaís, ela não desgruda de você. Eu falei, ah, ela não quis vir. Tá passando com uns probleminhas, ela não quis vir. O pessoal falou, então você fica na churrasqueira aí, entendeu? Fica de boa e tal. Fui lá, fiquei de boa até que minha mãe chegou do trabalho dela. Chegou com as amigas delas, entendeu? Certo. E ela me apresentou, uns pessoal que eu já conhecia e a Michelle. Que eu nunca tinha visto aquela garota ali, entendeu? Nisso que a Michelle chegou na festa, ela não tirava o olho de mim, entendeu, cara? Mas você já conhecia essa Michelle? Nunca, nunca vi ela na minha vida. Te viu pela primeira vez. Pela primeira vez. E como, João, que eu tava há um tempo sem me relacionar com a Thaís, seis meses do meu relacionamento? É difícil. Entendeu? E você vê, né, a mulher... Te oferecendo ali. Entendeu? Você ficou quanto tempo saindo com essa moça? A gente saiu uma vez só. Só uma? Destruiu o meu casamento. E como é que a Thaís soube que você saiu com essa Michelle? Eu cheguei em casa, encontrei a minha mulher dormindo, a Thaís... Na hora que eu deitei ali do lado dela, eu já tinha tomado uma, já... Tá, tá, tá. Me senti arrependido, né, cara? Falei, nossa, né, o que eu fiz com a Thaís e tal, traí ela. No outro dia ela recebeu uma mensagem no celular dela, falando tudo o que eu fiz, entendeu? Mas quem te contou? Até hoje eu não sei quem mandou aquela mensagem. Mandaram uma mensagem pra Thaís, pra tua mulher, dizendo que você tinha ficado com essa tal de Michelle? Isso mesmo. E ela pegou, acordou e já foi logo te mostrando a mensagem. Eu saí pra trabalhar, entendeu? E quando eu cheguei em casa, minhas coisas estavam todas pro lado de fora. Você ama mesmo a Thaís? Eu amo a Thaís, de verdade. Bom, eu não sei se a Thaís tá aqui. Não sei. Ela tanto pode tá aqui, como pode não tá aí. Se tiver, tá atrás dessa porta. Eu posso abrir a porta pra saber se a sua mulher tá aí? Pode sim, João. Posso? Produção, pode abrir a porta. Olá! Bom dia, João. Thaís, bom dia. Sente aí, Thaís. Muito prazer te conhecer, Thaís. Prazer. Olha, Thaís, você deve ter ouvido, já que você tava aí, você ouviu tudo que o Alex falou. Sim. E se você veio até aqui, porque se é alguma coisa, você quer ouvir, quer falar, quer se posicionar. Então, Alex, aproveita a oportunidade. Abra seu coração e converse com a Thaís. Então, Thaís, foi muito difícil. Quatro meses pra mim te ver hoje, né? Depois de toda aquela situação. Eu sei que eu errei com você, entendeu? Mas eu tô aqui pra abrir meu coração e pedir perdão. Porque você é meu verdadeiro amor. E é você que eu quero, entendeu? Apesar de tudo, Thaís, das nossas famílias, entendeu? Mas é a nossa felicidade, então depende da gente. Pra você tá sendo difícil, imagine pra mim receber essa mensagem anônima no celular. Pra acordar e receber essa mensagem. Foi um baque muito forte pra mim, que eu não esperava isso de você. Entendeu? Eu fazia de tudo por você. Lavava, passava. No momento que você estava triste, eu soube entender você. Você não soube entender o meu lado. Eu só queria saber o porquê disso tudo. Eu não entendi de nenhuma forma, Thaís. Eu vacilei com você, entendeu? Se, tipo, você tava mal, eu tinha que ficar mal com você em casa também. Eu tinha que estar do seu lado. Entendeu? Quando a gente casou, eu tinha que estar com você, a gente estando bem ou estando mal. Entendeu? Foi dessa forma no nosso casamento. Mas eu vacilei, entendeu? Eu pisei na bola. Da mesma forma que eu vacilei com você, eu tô aqui pra te pedir perdão de novo. Eu quero outra chance, quero mudar tudo que eu fiz, entendeu? Eu não vou te trair mais, entendeu? Eu tô aqui pra mostrar pro Brasil todo, pra mostrar pra sua família também. Eles estão ouvindo lá, entendeu? Pra mim foi muito difícil que você pedia pra mim sair com você. Só que só quem teve essa pedra na vesícula sabe a dor que é. Só quer saber de ficar ali na cama. Eu sei disso, eu sei do seu sofrimento. E eu não sabia da dor que você sentia, mas nesses quatro meses que eu fiquei sem você, eu senti a mesma dor. Entendeu? Até mais pior. Ô Thaís, você recebeu a mensagem, mas não sabe de quem, né? Eu não sei, mas eu desconfio que seja da família dele, porque eu não se dava bem com a mãe dele. Você não se dava bem com a mãe dele? Não. Mas você não pode provar que foi a mãe. Eu não posso provar. Mas acha que foi alguém da família dele que te mandou essa mensagem? Já imagino que seja. Ah, entendeu. Bom, é o seguinte, você deve ter uma opinião formada, né? Sim, com certeza. Você sabe se você vai voltar pra ele, não vai voltar pra ele, né? Bom, tá pronta pra dizer pra ele qual é a sua decisão? Sim. Tá bom, então pode dizer pro Alex qual é a decisão. Alex, como você sabe, não tem sido nada fácil pra mim. Só que eu pensei muito, foi muito difícil mesmo pra mim. Ver isso tudo na mensagem, nessa mensagem que eu não sei quem foi. Já imagino quem seja, entendeu? Só que você é uma pessoa maravilhosa. Eu amo muito você. E eu quero dar essa segunda chance, sim, pra nós dois. Bom, abraço ao teu marido. Que bonitinho. É isso aí. Olha, isso é tão bom quando o programa tem uma reconciliação. A gente gosta quando o casal se reconcilia. E a nossa objetivo aqui é unir as pessoas, não é separar. Que Deus ilumine vocês, que dê toda saúde e sorte, tá bom? Que Deus proteja vocês. Vão por ali, vão por ali. Muito obrigado, João. Saúde, tá? Tchau. Bom, eu fico tão feliz, mas tão feliz quando o casal se reconcilia, você não tem ideia. Bom, agora é a... Vamos lá. É o seguinte, eu quero que vocês... Nós trouxemos a Patrícia aqui, na emissora, tentando levar ela a uma situação que ela nem imagina. Nem imagina. Não é pra emprego, não é pra nada. Ela nem quer trabalhar também aqui. Ela tá na dela. Vocês vão ver o que que nós preparamos pra Patrícia. Ela veio até a emissora, mas não sabe o que que ela tá. O que espera por ela. E nem imagina que a Gabriela, a nora dela, esteja aqui e que foi filmada. Ok. Tá pronta? Tô preparada. Você vai ver vocês aí, ó. Cuidado quando vocês aprontam a coisa pros outros. Vocês cuidados. Quem avisa, amigo, é não falsa maldade pros outros. O que você não quer pra você, não deseja os outros. Você vai ver o que que vai acontecer com a tal da Patrícia aqui, a sogra dela. Eu tô aqui no palco. A Patrícia já tá aí? Patrícia, pode entrar aqui, Patrícia. Pode entrar. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer. Papelão, né, Gabriela? Olha o que você tá fazendo comigo. Fazer eu sair de lá da minha casa pra viver. Que coisa ridícula. Ridícula. Ridícula é você. Ridícula. Olha a maldade que você me fez. Não, você fez uma coisa. Você botou câmera dentro da minha casa. Com autorização de quem? Você colocou. Você colocou. Você trocou um sal pelo açúcar. Eu descalça, eu descabelada, eu com roupa qualquer dentro da minha casa. Você me filmou. Filmei e filmou de novo se precisar. A casa é minha. Você não tinha o direito de fazer isso comigo, Gabriela. Mas eu tô morando lá. Eu deixei você morar na minha casa. Não me interessa. Você nunca podia ter feito isso. Eu tô morando lá. Olha só, menina. Uma cínica, uma cínica. Você faz maldade, garota. Não, você tem que ir embora da minha casa. Não, não vou embora. Não vou embora. Não vou, porque eu não tenho pra onde ir. Depois disso que você fez hoje. Porque meus pais, eles estão em outro estado. Eu não tenho pra onde ir. Você sabe disso. Imagina agora, todo mundo vendo isso. O Brasil inteiro vai ver, Gabriela. E se eu for embora, eu vou levar seu filho junto. Não vai, você vai sozinha. Não vou sozinha de jeito nenhum. Eu não aceito isso, Gabriela. Vai ter que aceitar, querendo você ou não. Eu tô passando vergonha. Eu tenho um monte de câmera na minha casa me filmando. Quem tá passando vergonha aqui sou eu. Não, você nunca podia ter feito isso na minha casa. Nunca. Fiz e faço de novo pra mostrar a cobra que você é. Você não entra mais naquela casa. Você é uma cobra. Você não presta. Não, você que é uma sonsa, menina. Você não vale nada. Você é uma sonsa. Você não vale nada. Você não presta. Você que não vale nada. Você não presta. Você tem que sair da minha casa. Eu conselho. Não vou sair da sua casa. Não vou sair. Isso que você fez de botar a câmera me filmando. Antes você saia do que eu. Nunca você podia ter feito isso. Fiz e faço de novo. Não. Você não entra mais naquela casa, Gabriela. Vou entrar sim. Não vai. Vou entrar sim. Chega, chega. Vou entrar, querendo ou não. Só um minutinho. Desculpa interromper aí. Nós sabemos tudo. Eu acho que isso é uma coisa de fora o íntimo teu. Tudo bem. Mas a parte do momento onde envolve a Gabriela, ela sentiu na necessidade de pedir ajuda ao programa pra saber, porque ela tava se sentindo prejudicada. Ela queria saber se tudo era verdade, porque o teu filho sempre negava pra ela que não teve nada, que nunca fez nada de errado. Até o ponto de você pegar a camiseta dele e usar de pano de chão e o teu filho desesperado procurando a camiseta, pensando que é a mulher que não cuidou da camiseta. Então, várias coisas. Eu quero saber se você tá pronta pra dizer a verdade, porque o que ela disse é que ela só quer saber a verdade. Você tá pronta pra dizer pra ela? Sim, João. Tem certeza? Absoluta. Tá pronta mesmo? Tô pronta. Ela vai ter um choque quando você disser por que você fez tudo isso. Não foi apenas pra só separar. Tem um motivo que a Patrícia tem pra poder separar o filho da Gabriela, da Nora. Você quer contar mesmo? Sim. Muito bem. João. Olha, eu quero dizer a vocês o seguinte, nós estamos aqui com a Gabriela e com a Patrícia e a Gabriela é jovem, casou jovem com o Rogério, que é o filho da Patrícia, que tá aqui, né? Às vezes, quando se casa jovem e pessoas até que têm mais idade, tá tendo dificuldade até por causa da pandemia e de outras coisas que aconteceram nesse mundo, não é só o Brasil, no mundo, né? Problemas sociais, problemas econômicos. Então, as pessoas, às vezes, têm que, às vezes, abrir mão de algumas coisas, como o caso da moradia, e foi o caso da Gabriela, que foi morar com o marido, né? Na casa da sogra. Mas o objetivo é morar provisório. Não é morar, não é isso, Gabriela? Isso. Você tá desempregado, o rapaz trabalha, mas não ganha o suficiente e tal. Muito bem. Aí, aconteceram várias coisas. E aí, por que motivo, você deve estar perguntando, a própria Gabriela tá perguntando, por que motivo a Patrícia quer separar o filho da Nora? Eu tô até confusa, João. É muito, é muito estranho. Até quando nós soubemos, ô Patrícia, nós achamos muito estranho isso. Mas, você deve ter esse motivo muito bem resolvido, né? Sim. Por que que você pensou nisso? Antes de você dizer pra ela o segredo que você guarda, por que que você quer separar ela do teu filho. Como é que você se sente, ô Patrícia? Eu me sinto mal de ver coisas que eu não gosto de ver. Sim. Então, eu tava jogando de um jeito e não funcionou. Eu falei, não tá funcionando, eu vou ter que mudar a jogada. E pelo jeito, parece que desse jeito deu certo. Então, eu escolhi o caminho certo. Você acha que escolheu o caminho certo? É, porque o outro que eu tentei não deu certo. Porque essa menina é meio sonsa. Então, eu falei, então eu vou ter que agir mais pesado. Se eu sou sonsa, você é uma víbora, não é uma cobra. Pra ela? Tô pronta. Tem certeza? Sim. Então, pode dizer pra sua nora qual é o seu segredo. Mas antes, eu vou dar uma mensagem. Na volta, eu prometo que ela revela. Olá, meu amigo, minha amiga. RedeTV Plus chegou aí, ó. Com tudo nesse ano de 2022. E você não pode perder essa oportunidade de concorrer aos melhores prêmios da TV brasileira. São mais de 1 milhão e 200 mil reais distribuídos em tablet, smartphone, smartwatch, né? Todos de última geração. Tem também churrasqueira elétrica, caixa de som, aspirador robô, que vão deixar o seu dia a dia mais prático, né? Aos sábados, você vai concorrer a uma incrível smart TV de 70 polegadas. E aos domingos, a sua chance é de faturar 25 mil reais pra gastar da maneira que você quiser. Pra participar, é simples, né? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que tá na tela. E vai te levar até o nosso WhatsApp. Lá, você pode realizar a sua assinatura. E não para por aí não, hein? O Festival de Prêmios preparou uma surpresa pra você. Dá uma olhada nesse carrão aí. Quer ser dono dele? Essa BMW X1, que vale mais de 250 mil reais. Ela pode ser sua no dia das mães. Então, assine agora a Rede TV Plus, né? E garanta a sua participação. Não é uma boa? Olha quantos prêmios valiosos. Vai comigo, né? Gabriela. Gléber, Gléber. Você vai ouvir da tua sogra. Patrícia, pode revelar pra Gabriela. Olha, Gabriela, eu não tenho nada contra você. Eu só queria que você entendesse que eu fiz tudo isso, porque eu queria que você separasse do meu filho. Quê? Sim, eu fiz tudo isso pra você separar. Eu já fiz muito mais, só que você nunca percebeu. Você é tão sonsa que você não se dava conta. Mas não precisava dessa palhaçada toda. Mas por que que você... Que a gente sabe que você... Que a gente sabe... João, eu amo o filho dela. Não, mas tudo bem. Que a gente sabe, e vimos aqui, inclusive você falou ali, que você fez de tudo pra separar ela do teu filho. Mas por que motivo? Conta a verdade pra ela agora. Eu quero que você vá embora. Eu acho que você precisa se separar do meu filho. Eu acho que meu filho não merece. Mas eu tô desempregada, eu não tenho pra onde ir. Pera, pera, escuta. Escuta, Gabriela, escuta o que ela tá te falando agora. Presta atenção. Eu acho que você merece uma pessoa melhor do que meu filho. Eu acho que meu filho não presta pra você. Quem não presta é você? Seu filho é um amor de pessoa, ele me trata bem. Você não percebeu. Ele não presta. Você merece alguém muito melhor do que ele. Não, você que não presta. Isso, é pro seu bem, Gabriela. Você armou tudo. Mas por que que teu filho merece... Ela merece uma coisa melhor que teu filho? Mas uma mãe não protege um filho? Não dá um conselho pro filho? Por que que ela merece uma coisa melhor do que o seu próprio filho? Eu acho que ela precisa de um rapaz que trate com carinho, que ame. Mas o filho dela me trata como um amor de pessoa. Por que que você acha que ele não faz isso? Ele não faz, João. Eu vejo o jeito que ele trata ela e ela não percebe. E eu já cansei de falar pra ela. Você sabe que eu sou apaixonada pelo seu filho. Por que que você diz que ela é sonsa? Porque ela é boba. Ela não enxerga que ele não tá nem aí pra ela, João. Ela precisa de um homem que ame ela. É verdade que você quer... Você pensa mais no bem dela do que do teu próprio filho? Sim, sim. Você não acha que o teu filho pode mudar? Você convence ele? Eu acho que não. Não? Eu acho que a melhor coisa que ela tem que fazer é seguir o caminho dela sem meu filho. Com uma outra pessoa que trate ela totalmente diferente. Você tá falando isso de coração? Seguir o meu caminho, eu vou seguir com o seu filho. É de verdade, João. Mas ela acha que o caminho dela é com o teu filho. Não. Ela tem que abrir o olho e um dia ainda ela vai me agradecer por tudo isso que eu fiz pra ela. Eu não posso falar. Tudo isso? Não precisava de tudo isso. Eu não posso falar nada porque eu não conheço nenhum deles. Então, eu sou apenas o apresentador do programa. Eu convivendo com você, tratando você tão bem. Eu tô conduzindo a história dele. A minha buianão pelas costas. Vocês precisam conversar muito. Eu acho que o teu filho tem que estar junto nessa história pra conversar. Presente pra conversar. Brasil, todo mundo tem problemas. Todo mundo tem problemas. Brasil, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.